Oi, gente! Hoje eu vim ensinar vocês a fazer essa linda gola barra inglesa, o ponto muito bom de trabalhar, com essa linha aqui que eu adorei, muito macia, da Círculo, Javla. Então, para nós fazer essa gola, o que que a gente vai utilizar? Eu usei o novelo e meio, né? Utilizando agulha 10. E para costurar, agulha de tapeçaria e tesoura para nós cortar os fiozinhos. Vamos, então, colocar a nossa linha na agulha. Eu deixei mais ou menos um metro e meio de fio aqui para nós colocar os 30 pontos. Eu costumo sempre dar um nozinho aqui. E no final também dos pontos, né? Para ficar bem firme. Ó, aí eu pego aqui, ó, nos dois dedos. Ó. Segundo ponto. E assim eu vou seguir até 30. Ó, e aqui também eu gosto de dar um nozinho. até deixei a linha a mais, ó, mas não tem problema. Depois a gente corta. E colocamos 30 pontos na agulha. Vamos começar a nossa barra inglesa. Ó. Vamos fazer um ponto meia. A linha ficou meio aberta, mas não tem problema. A gente puxa aqui. E mais um ponto meia aqui também. Para o nosso acabamento ficar bem bonito no final. Ó, então, um ponto meia e um picô. E assim a gente vai até o final. Depois, na segunda carreira, a gente já vai mudar o ponto. Um detalhezinho ali para ficar diferente. É só a primeira carreira que a gente vai fazer assim. Temos dois pontos, né? Então, eu vou trabalhar o meu penúltimo ponto. E esse último aqui eu não trabalho. Tem gente que faz, não trabalha o primeiro, mas eu deixo para não trabalhar o último. Eu só passo, ó. Agora, eu trabalho ele normal. Ele ficou aqui no segundo, ó. Tá vendo, ó? O primeiro a gente passou sem trabalhar. Então, a gente vai fazer o ponto aqui, ó. Vai pegar aqui. Ó, vou passar. E aqui, a gente vai começar a trabalhar a nossa barra inglesa, ó. Em vez de eu pegar aqui, que nem a gente fez a primeira carreira, não. A gente vai começar a pegar aqui embaixo, ó. Embaixo do ponto. Para ficar bem. Ó, e aqui o ponto para cá. Tá meio apertadinho, gente. Eu gosto de ponto bem apertado. Ó, não pega aqui, ó. A gente pega aqui embaixo, ó. E passa ali. E assim a gente vai até o final. Um ponto meia, um ponto tricô. Até o final da nossa carreira. Ó, aqui embaixo. Ó, então vamos pegar aqui, ó. Ó, e lembra que o último a gente não trabalha. E assim a gente vai até o final, para acabar a nossa gola. O mesmo, o mesmo ponto. Tudo igual, não mudamos. Olha, então, que lindo que ficou o nosso ponto barra inglesa. Então, eu fiz 65 centímetros, né? Para mim, uma gola que vai ficar um tamanho muito bom. Mas se vocês quiserem fazer maior, pode fazer. Então, nós vamos finalizar ela. Vamos tirar ela da agulha. Ó, o primeiro trabalho normal. O segundo também. E passo o primeiro de volta para... Opa! Ó. E trabalho. E tiro o primeiro. E assim eu vou até o final. Uma dica aqui para vocês, ó. Vocês viram que eu estou trabalhando exatamente aonde está o meu ponto, ó. A finalização dela vai ficar como uma... Tudo trançadinho. Vai ficar bem bonito. E o ponto vai ficar fácil de vocês costurar no final. Ó. Aqui eu passo para cá. Aqui eu tiro. E assim vocês vão até o final. Olha que bonito vai ficar o acabamento, ó. Estamos quase finalizando a nossa gola barra inglesa. Ó. Olha que bonito que ficou o acabamento, ó. E finalizamos ela. Depois vamos costurar ela. Olha, eu deixei um pedaço grandinho que agora nós vamos costurar nossa gola. E a gente passa por aqui, ó. Para finalizar o nosso ponto, nosso nozinho, ó. Para não escapar. Ó. Vamos começar a costurar então. Ó. Faço tudo aqui. E eu acompanho os pontos aqui, ó. É bem fácil fazer isso aqui. Fica bem, um acabamento bem bonito. E assim a gente vai até o final da nossa gola. Com o mesmo jeitinho. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.